Você já tentou me amarrar Que vontade louca, já virou um vício Beijo a sua boca, mas sem compromisso Eu tô te querendo, só um pouco mais Por que esse amor é o que você faz mais? Por que você não para pra pensar? Por que eu tô querendo o seu amor? Eu não vou entrar nessa de sonhar Pra não permanecer ao seu dispor Melhor deixarmos tudo como está O nosso amor faz só uma tarde Mas nada melhor é deixar pra lá Por que você não para pra pensar? Não para pra pensar Eu não vou entrar nessa de sonhar Pra não permanecer ao seu dispor Melhor deixarmos tudo como está O nosso amor faz só uma tarde Mas nada melhor é deixar pra lá Ela mexe comigo E o pior que não sabe Conequei com os amigos Minha outra metade E ela Tá em morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter E agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem traço Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer? Se esse for só é venenoso Se é certo ou duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente é o coração É o amor 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 É o amor